Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos pra Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Mano, eu vou te ensinar a ganhar 20 milhões no Forza Horizon 5 agora. Pra quem não sabe, a melhor forma de ganhar dinheiro fácil e rápido aqui no Forza Horizon 5 sem trapacear é no modo leilão. Nem fazendo Glitch você consegue ganhar dinheiro mais rápido do que esse método. Então eu resolvi pesquisar nos grupos e eu perguntei o pessoal das nossas lives da Twitch pra confirmar. E realmente eu tenho uma lista aqui com mais de 80 carros que qualquer jogador consegue vender por 20 milhões, independente do seu nível de jogador. Se você faz os eventos sazonais, faz o modo campanha, com certeza você deve ter algum desses carros aqui na sua garagem que você nem utiliza. E você pode vender por 20 milhões, comprar outros modelos mais barato e vender mais caro. Se você não tem nenhum desses carros ou é porque você é novo no Forza Horizon 5 ou você não faz evento sazonal. Lembrando, se você é novo no Forza Horizon 5, aproveita e se inscreva porque tem lista de dicas pra jogadores iniciantes aí na descrição desse vídeo que você tá vendo. E toda semana eu mostro como que faz os eventos sazonais pra você pegar carros raros e ainda faça a configuração de tonagem pra ficar mais fácil ainda pra você. Mano, eu não tenho nada contra quem fica pesquisando e fazendo Glitch pra ganhar dinheiro, tá? Mas cara, é demorado demais ficar fazendo Glitch, entrando dentro de evento, depois você faz um Glitch lá, sai do evento, entra de novo. Cara, o modo leilão é um caminho sem volta, você compra carro barato o tempo inteiro e vende mais caro. Eu estou te mostrando uma lista com 49 carros, 49 possibilidades de você ganhar 20 milhões agora mesmo. Mas se você não tem nenhum desses carros, você pode comprar eles por 1 milhão, 2 milhão e vender eles por 20. Um exemplo, vamos imaginar que você não tem algum desses carros aí. Você pode entrar no modo leilão, colocar que você pode pagar um valor máximo de 2 a 5 milhões. Cada carro você fica pesquisando por 5 minutos, eu tenho certeza que vai aparecer no mínimo uns 3 carros ali. Aí você pega esse carro e vende ele mais caro. Mas é bom você olhar o nível de raridade que o carro está no momento que você está pesquisando. Por exemplo, se nessa semana, no evento sazonal, na loja do Fusaton, tem um carro que está nessa lista, então provavelmente vai ser muito fácil encontrar ele e o preço dele vai cair. Então é melhor você segurar ele e vender ele em outro momento. Você vai ver que esse método é muito mais divertido do que ficar fazendo Glitch. E uma dica que eu dou para você, sempre faça os eventos sazonais, mesmo que tenha algum carro que você não gosta dele. Porque geralmente tem um colecionador que vai querer pagar 20 milhões nesse carro aí que você está descartando. Então confere a lista aí dos carros mais raros para você vender por 20 milhões agora mesmo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.